Eu sempre fui uma pessoa muito estorvetida, sempre fui de conversar muito, de dar risada. Então todo mundo me via assim como uma pessoa que chamava atenção por ser espontânea e ter uma personalidade aparentemente forte, só que ninguém sabia que eu tinha meus picos depressivos. Muitas pessoas sabem que até hoje eu faço tratamento, que eu faço terapias, que eu tomo medicamento, mas algumas pessoas do meu convívio mesmo não sabem que eu já tentei me matar. No final de 2011 eu vim descobrir que eu tinha síndrome do pânico e depressão, só que esses sintomas eles começaram seis meses antes. Os sintomas eram de choro. Eu saia do meu apartamento, eu não via a hora de sair dele e entrava em desespero porque não via a hora de chegar no lugar, não é que chegava no lugar, não via a hora de ir embora. Assim, quando a gente descobriu que a Simone estava com depressão, em primeiro momento ninguém aceita. Ninguém aceita isso. A primeira reação da família é querer rejeitar isso, né? Tipo, ah, mas por que está acontecendo isso? A gente fica perguntando. O que está levando? Tem tudo, a gente tem aqui as coisas, será que ela não está insatisfeita com isso? E na verdade não é isso. Não é uma frescura, não é alguma coisa que a pessoa está sentindo porque ela quer sentir. Eu senti uma dor muito forte na alma, meu peito sempre ficava muito apertado. Dá vontade de você se rasgar inteira, dá vontade de, sabe, de... Eu lembro que eu passava a mão no rosto assim, eu queria me desfigurar, na verdade. Como se aquilo fosse amenizar. Em 99, primeiro de abril de 1999, eu fiz uma tentativa de suicídio dentro do meu quarto. Minha mãe estava em casa, o meu irmão, um dos meus irmãos também. E eu ingeri uma colher de sopa de uma determinada substância, né? Que eu havia guardado já fazia um tempo. Meu irmão correu comigo, colocou no carro. Eu chamava o bombeiro, mas não chegava. Ele me colocou no carro e eu fui pro hospital. Os médicos residentes naquele dia, eles foram tomando conta pro meu organismo não absorver substância. Mas não ficaram atentos com a questão da pressão arterial. Minha pressão arterial causou um AVC. Tem uma sequela física causada por um AVC de uma tentativa de suicídio. Quando eu tentei o suicídio, eu estava na minha casa, eu estava deitada e o meu pai veio fazer uma pergunta pra mim. Uma pergunta boba, corriqueira. Aí eu tive uma crise de alucinação naquele momento. Eu falei, o senhor tentou matar. Você tentou esganar aqui, ó, meu pescoço. E comecei a falar isso, gritando. E minha mãe falou, não, não aconteceu isso. E na minha cabeça aconteceu. Eu vi, eu visualizei tudo aquilo. E aquilo, na hora, passou na minha cabeça. Eu falei assim, pô, eu não tô me aguentando, eu não aguento mais fazer terapia, eu não aguento mais fazer as coisas e nada muda, nada acontece. Eu vou dar um fim nisso. Eu vou solucionar esse problema. E eu levantei numa revolta muito grande. Eu falei assim, pra mim já deu. Eu pegava as cartelas de tarja preta, todos os remédios controlados, que não eram poucos. Eu comecei a abrir assim, eu pegava e bebia bebida. Eu falei, eu preciso comprar mais coisas. Se eu não conseguir dar fim agora, sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar jogar um pontinhão. Mas hoje eu morro. Hoje eu, 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 eu acabo com tudo isso. Eu tô cansada. A sensação que eu tava era de cansaço, sabe? Perdas inesperadas, não conseguir lidar com as frustrações que elas vêm naturalmente do dia a dia, né? A falta de resiliência das pessoas pra lidar com várias situações. Mas, sobretudo, a falta de motivação. motivo pra viver. Por que que eu tô vivendo? Quais são os meus sonhos? O que eu posso alcançar? Qual o meu nível de resiliência pra lutar contra as dificuldades e vencê-las? Essas pessoas que tentam suicídio, nada mais é do que pedir um pedido de socorro pra família e pros amigos. Quando eu encontrei minha irmã caída, eu falei, eu preciso fazer algo diferente pra ajudar minha irmã. Depois disso, eu passei a não dormir a noite. Fiquei com medo disso. O que que será que vai acontecer? Por isso que eu falo que a família tem que aceitar. Porque ela tem que se tratar também. Meu marido me abraçava e chorava. Me abraçava, me abraçava e ficava, para, 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 para. E aí eu começava a bater nele assim, me bater e chorava. E aí ele só me acalmava, só. Me abraçava bem forte e falava, vai passar, vai passar, vai passar. Às vezes algumas pessoas acham que isso é manha, acham que, ah, tá fazendo frescura, quer chamar atenção. Chamar atenção com uma dor? Quem quer chamar atenção com uma dor? Quem quer chamar atenção dentro de um quarto, trancado, sem sair do quarto? Quem quer ficar 24 horas dentro de um quarto escuro? Quem quer tentar se matar? Isso não é brincadeira. Sempre a gente tem padrão para tudo. A gente tem padrão para a pessoa depressiva. Às vezes eu estava nos lugares e eu estava muito só. Então, mesmo assim, as pessoas não percebiam essa solidão, essas dores que eu tinha. Porque a gente, às vezes, não se olha, não se ouve, não se enxerga. E todos nós sabemos que a depressão é uma doença silenciosa. Uma doença invisível causa problemas visíveis. As dores não têm cara. A gente não pode criar uma cara para um depressivo. Não pode criar uma cara para quem é que vai tentar suicídio hoje à noite. Não tem essa cara. Eu acho que é esse o grande desafio enquanto ser humano. Primeiramente, como que as pessoas podem ajudar as outras pessoas? Primeiro é não fazer julgamentos. Porque as pessoas que estão passando por um processo depressivo, elas têm muito medo de julgamento. Ai, você precisa fazer isso. Você precisa orar mais. Você precisa... Todo mundo dando uma receita de bolo na qual eles nunca comeram. Eles não sabiam o que era para passar na pele. Nossa, eu acho que você está ficando louca. Eu acho que você precisa de ajuda. Tá, eu sei que eu preciso de ajuda. Então, me ajuda. Acolhe mais, abraça mais, julga menos. Graças a Deus, eu tive amigos que tomavam um café comigo. E é simples. Desde o momento que eu vi que eu não havia morrido, que eu tinha um compromisso com as outras pessoas. Eu falo que é um compromisso social. Ame. O amor, ele faz tudo o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Se você está sentindo algo, procure ajuda. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de expor numa terapia. Porque a terapia é para isso mesmo. Não se preocupe em relação ao remédio. Quem rejeita o problema, não trata o problema. Quem assume que tem alguma coisa e que está doente, ela consegue resolver isso. Ela consegue lutar contra isso. Ela consegue buscar mecanismos. Todo mundo passa por problemas. Você pode ter certeza que muita gente passa e não fala. O importante é você lutar, você encarar de fato. Peçam socorro. Peçam ajuda. Falem com outras pessoas. Abracem mais, olhem mais umas para as outras. Chorem mais. Entre para o quarto em algum momento chore. Mas continue, porque outros dias virão. Tchau. 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 Tchau.